Prometo, no exercício das funções de meu grau, respeitar sempre os princípios da honestidade, patrocinando o direito, realizando a justiça, preservando os bons costumes e nunca faltar com a causa da humanidade. Prometo, no exercício das funções da humanidade. Prometo, no exercício das funções da humanidade. Mudar o mundo não é loucura, não é utopia, é justiça. E dê uma coisa, senhoras e senhores, tenham a certeza. Os valentes que aqui hoje recebem o seu diploma, jamais, jamais temerão moinhos de vento. Muito obrigado. E aí 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 E aí